Bom galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a como vender skins de CS2, sem perder muito, sem dar problema. Você conseguiu dinheiro rápido, fácil, várias maneiras de você receber esse pagamento, tá bom? Muitos, hoje, existem diversos sites aí na internet ensinando vocês a como vender, etc. Mas hoje eu vou ensinar vocês passo a passo, então se vocês têm interesse mesmo real de vender uma skin que você tem no inventário seu do CS2, acompanha esse vídeo e tenha um grande entendimento que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Mas lembrando galera, para a gente fazer esse vídeo, eu queria pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque esse vídeo é basicamente destinado às pessoas que têm vontade de vender, é um guia para você fazer isso, certo? Ó, quando você vem aqui no Google e pesquisa como vender skins de CS2, você vai ser direcionado a diversos sites. Mas o que eu acho mais interessante hoje é você, ó, você pode descer aqui abaixo aqui galera, que vocês vão ver até alguns vídeos do DN ensinando vocês a vender skins, tá bom? Ó, tem outro do DN aqui, entendeu? A gente somos requisitados em vendas de skins de CS2, então a gente tem autonomia para falar sobre esse assunto, tá? E o que eu vou fazer galera, para vocês? Eu vou deixar o vídeo e o link para vocês aqui na descrição, para vocês entrarem no site da forma correta, que é o seguinte, o link vai estar aqui na descrição assim, ó, dessa forma aqui, tá vendo? Ó, skincasher.com.br dnxcsgo. Você vai clicar na descrição, vai ser direcionado para cá. E aqui galera, vai ser basicamente o seguinte, você vai entrar para o skincasher, né? O grupo do skincasher. E aqui você pode clicar aqui, ó, sell you skin. Você vai logar na sua Steam da forma correta, certo? O site é totalmente seguro, o link está aí na descrição para vocês. E vocês vão fazer o seguinte, rapaziada, tá vendo aqui, ó, o pessoal está vendendo skins horrores aqui, ó. Há duas horas o cara vendeu uma Driver Gloves, outro vendeu uma Rushman Knife, outro vendeu AWP Asimov. Tá vendo? O pessoal vende muitas skins aqui, skins tanto baratas quanto skins caras. E você pode ter vários métodos de receber. O primeiro que eu acho mais interessante é que você vende instantâneo as skins, certo? Você vende skins instantâneo, cara. Então isso é super produtivo, 100% seguro. E você pode, é muito tranquilo, suporte 24 horas. Ó, você pode receber via PayPal, via Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Isso aqui, galera, lembrando, você vai receber em dinheiro real, tá bom? No Pix, como que funciona isso, Ddn? Eu vou te explicar para você, porque a maioria dos sites, hoje, não vai te falar assim, ó, venda aqui e ganha no Pix. Não é isso, tá bom? Não funciona dessa forma. Você tem um jeito melhor para você receber essa situação. Porque os sites são gringos, é mais complicado de você fazer essa situação. Ó, o cara vendeu uma Shadowzinha. Você vai clicar aqui, galera, ó, Shell e o Skins, tá bom? Desta forma aqui. Aí, primeiro, você vai ter que ter logado na sua Steam, certo? Deixa eu até fazer o seguinte, vou dar um update no meu inventário aqui, porque o meu inventário está desatualizado. Então, algumas Skins não apareceram aqui no Skin Cachery. Vamos aguardar aqui ele fazer a verificação. Pronto, já carregou aqui, ó, já carregou até umas Skins aqui diferentes, mano. Olha para você ver. A minha Butterfly, mano, eles estão pagando 415 dólares. A minha WP, 53 dólares. Está numa comissão interessante. A luvinha que eu normalmente peguei, ela por 70, 60 e poucos dólares, estava pagando 52. Não está ruim, não, tá, rapaziada? Não está ruim, não. Em questão de valores, está um valor bem interessante, certo? Em questão de taxas, rapaziada, eles cobram uma taxa padrão do mercado, tá bom? Assim, eles pedem, eu acho que 25% do valor da Skin, a menos, né, que você perde. Isso é em toda negociação. Não adianta você falar, ah, eu vou vender, a minha Skin vale 4 mil, vou vender para 4 mil. Isso não existe, tá bom? Em nenhum lugar, em nenhum mundo existente. Existe isso em todos os sites, em todo modo de você vender, é raramente, não existe você. Existe você comprar o valor da Skin pelo valor da Skin. Agora, você vender, você perde um pouco na sua venda, certo? Isso é normal isso acontecer. Antes de tudo, galera, você vai digitar o código promocional DNXCSGO, você vai clicar em Client. No caso aqui, eu não posso usar o meu próprio cupom, né? Eu não sei se é maiúsculo ou se é minúsculo, tá bom, galera? Acho que não tem maiúsculo nem minúsculo, né? Tudo é maiúsculo. Mas, beleza, é DNX, tá bom? DNXCSGO, que você vai colocar o cupom promocional na sua venda. Você vai selecionar as skins, galera, tá bom? E aí, você tem várias opções para você fazer a sua entrega. A primeira é você colocar o PayPal ou, se não, você pode colocar o Litecoin. O Litecoin eu acho um pouco mais complicado, então, por isso que eu vou recomendar o PayPal. Você vai clicar no PayPal aqui. E, para quem não tem conta no PayPal e não sabe como é que funciona, é muito simples, rapaziada. Você cria uma conta no PayPal, tudo certinho. Você vai colocar a sua conta, sei lá, da Nubank, da Inter, desses bancos digitais, ou se não, físicos também, Santandec, seja. E aí, mano, você basicamente recebe o seu... Vamos pôr que o pixel seja o PayPal. Aí, você vai colocar seu e-mail do PayPal, arroba, por exemplo, arroba gmail.com, lá. E aí, você vai colocar o valor, tá vendo? Tem um valorzinho, você clica aqui, ó, Jet You Cash Instantly. Isso aqui, basicamente, você vai receber instantaneamente no seu PayPal. E o PayPal vai automaticamente transferir o seu dinheiro para a sua conta bancária. Mano, é muito simples. Não tem erro, não tem dificuldade nenhuma em você vender seus skins. Essas skins, eu só não vou vender, porque ela é lá da nossa live, twitch.tvbardemxsgo1, que eu faço entrega de skins totalmente graça. Então, eu não vou fazer essa venda. E como eu falei para vocês, rapaziada, não tem dificuldade em você vender sua skin. Você simplesmente vai colocar o seu e-mail do PayPal e vai conseguir vender a sua skin. Seu dinheiro vai entrar na sua conta na hora, tá bom? Do PayPal. E do PayPal vai ser transferido para a sua conta em um dia útil, não sei, se eu não me engano, o mais rápido possível, tá bom? O PayPal. E o Litecoin, rapaziada, o Litecoin você consegue... Quer ver, ó? Vamos lá. Quando você, por exemplo, vai selecionar e você coloca o Litecoin, eu acho que é um pouco mais complicado. Por que é complicado, rapaziada? Porque é o seguinte, você precisa criar uma conta na Binance, certo? Na realidade, não é nem tão complicado. Recomendo vocês fazerem isso. Na Binance é o quê, ó? Você vem aqui no Google, escreve aqui, ó, Binance, tá bom? Binance, ó, a empresa, eles é muito grande. Corretora de criptomoedas para Bitcoin, Eteros, Litecoin, que é o que você pode fazer. Você vai entrar aqui na Binance, certo? Vai esperar um pouco estar sendo redirecionado. Ok. E aqui, mano, você vai logar na Binance, tá bom? Eu vou deixar até um link para você fazer o registro, caso vocês quiserem fazer o registro, na Binance. Com o meu código promocional, vocês vão ganhar até um Litecoin a mais, mano. Acho que você ganha um saldo a mais para isso, certo? Então, aí, você vai registrar na Binance, galera. E depois que você registrar na Binance, você vai pedir, quer ver, ó? Você vai pedir o código, o seu código. Você vai clicar lá em depositar, vai selecionar qual moeda, no caso aqui, o Litecoin. No caso, galera, o meu link do Litecoin é esse aqui, ó. Você vai fazer isso na Binance. Você vai entrar na Binance, clicar em depositar, vai selecionar o Litecoin. E aí, eles vão te dar um código parecido com esse aqui. E depois que você fazer isso, você vai clicar aqui e transferir. Depois, esse aqui cai na hora, tá, rapaziada? Esse aqui cai na hora, no mesmo instante. Depois que você pegar essa parte aqui e colocar Jet2Scans, vai entregar na hora, tá bom, rapaziada? Vai entregar na hora. Por quê? Esse saldo aqui já cai em criptomoeda. Aí, vai cair lá. Você só vai fazer o seguinte. Você vai converter o Litecoin para o BRL, tá bom? O BRL, no caso, seria o saldo em real, certo? Aí, o saldo em real, você clica em sacar. Depois de sacar, você coloca essa conta bancária e pronto, mano. Caiu na sua conta assim, ó. Instantaneamente, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? E eu vou ficando por aqui, galera. Espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado. Se que a gente te ajudou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau. E aí Tchau.